Olá internautas e ouvintes da Rádio 104 FM, estamos aqui no leilão Direito de Viver e vamos conversar agora com o empresário, o Edinaldo da loja Três Irmãs. Edinaldo, como é que está sendo para você este evento que acontece todos os anos, este é o nono evento que está acontecendo o Direito de Viver, como é que está sendo para você trabalhar neste evento tão especial de ajuda ao nosso próximo? É uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez, ajudando esse pessoal com todo o carinho, já faz anos que eu ajudo eles, se não me engano, acho que desde o primeiro evento eu estou aqui ajudando eles, já faz uns 5 anos que eu faço a cobertura para eles, toda a fotografia, filmagem, enfim, a gente sempre dá o maior apoio para eles, que a gente sabe que é um evento feito com carinho, feito para quem precisa, o leilão Direito de Viver, são muitas pessoas que precisam, necessitam desse hospital lá, então a gente trabalha com carinho mesmo. É muito bom nós ajudarmos o próximo, porque enfim, na nossa família não temos ninguém que tenha essa doença, que mata muitas pessoas, e é muito prazeroso ajudar quem precisa e estar num evento tão especial como esse, não é verdade? Sim, com certeza, minha família também até hoje, graças a Deus, nunca passou por esses momentos de câncer e tal, mas você sabe que a gente tem passado momentos difíceis por aí, a gente teve um apoio muito grande da população, nossos amigos, então graças a Deus, cada dia mais eu me empenho, cada dia mais, a ajudar o próximo, porque a gente sabe que quando a gente precisa, todos ajudam com carinho. Edinaldo, agora falando de eventos, como é que estão os preparativos para os eventos de final de ano, como que estão as promoções, como que estão as suas expectativas em relação ao comércio de alta floresta? Olha, mudando de assunto, falando em comércio, os pessoal estão falando aí em crise, em crise, mas eu acredito que a crise já está passando, a crise são coisas da cabeça do pessoal, acabamos de passar aí agora, dia das crianças, um evento espetacular, espetacular, graças a Deus, Foto 3 Irmãs saiu na frente com grandes promoções e eu poderia ficar de fora, né? E outra, o movimento foi muito, muito grande mesmo, surpreendeu a todos nós e já estamos em busca de mais novidades e brinquedos, presentes, artigo natalino, com certeza a Foto 3 Irmãs vai estar repleto mesmo de brinquedos, presentes, enfim, muita novidade para o final do ano e muitas promoções, com fé em Deus. E como é que está sendo essa parceria com a Rádio 104 FM nessa promoção final de ano premiado da 104? Eu acredito que essa promoção nos traz muito benefício, uma promoção muito boa, vários prêmios muito bons que foi doado pelo comércio, as pessoas já estão chegando na loja pedindo cupom e tal, tem que ter as promoções que você faz, a pessoa nem quer cupom e tal, mas essa não, os clientes já estão chegando, exigindo, pedindo cupom, então acredito que vai nos trazer muito benefício essa promoção. Nós agradecemos, Dinaldo, pela sua participação. Cleusa Tolotti, para o florestanoticias.com.